A nossa presença aqui não é para legitimar esse espaço, e sim para confrontá-lo em todos os sentidos, no sentido de que ele é ilegítimo, é uma CPI que está fundamentada em cima de princípios de commodities e do latifúndio, e que tenta, de certa forma, acabar com os direitos indígenas constitucionalmente afirmados, atacando as instituições que trabalham tecnicamente para efetivar esse direito. Eu falo em nome das lideranças que todos os dias são perseguidas para lutar pelos nossos direitos territoriais, são criminalizados, inclusive tentativa de assassinato, a violência se desdobra no campo, enquanto esses deputados que dizem políticos, na verdade são uma galera que luta apenas por interesses privados, e não por um desdobramento do direito efetivamente para todos. Estou aqui junto com meus amigos de luta, que luta sempre, sempre, para garantir os seus direitos, e não sermos reconhecidos, desde a Constituição Federal de 88, a gente garantiu nossos direitos, direito à terra, à moradia, à saúde, à educação, direito de dinheiro e vim, e isso não foi respeitado até agora. Eu estou aqui para impedir a CPI e aquela lei, que é uma PEC também, que vai contra os interesses da comunidade indígena e quilombola. Aplausos! Bate palmas para o nazista! Bate palmas para o nazista! Bate mais! Bate mais! É feita mais! É feita! É feita! Tem poucos pequenos agricultores, a maioria são grandes, e nem moram na terra. Vocês passam! Passam nossos líderes! Aqui vocês são coitadinhos, mas nós que estamos sentindo frio, meus filhos, não podem entrar nas matas, porque vocês destruíram! Vamos trabalhar! 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 Você tem que ficar no meio do mato! O que eu fiz? Foi mentira do meu peito! Apenas 15 quilos de veneno! Não sou eu! Eu estou estudando! Estou estudando! Aqui, eu estudo! Eu estou estudando! Eu sei muito bem com essa estatística! 100 quilos de veneno! Cada um de nós! Apenas 15! Apenas! Apenas 15! Apenas 15! Tem que pagar tudo para o nazista! Aqui é o debate! Estamos no parlamento, no parlamento pra debaixo. Vamos perder muita grana se não acontecer a hora de semana. Vai sair ganhinha do povo, não vai? No futuro, a história vai dizer o nome de cada um de vocês. Vamos perder mais umas terrazinhas pra soja, não vamos? Menos veneno! Menos veneno! Me quero a parte com os indígenas! Me quero a parte com o quilombo!